O que o BTS tem a ver com o recente caso de suspeito de sequestro de duas jovens paquistanesas? Esse caso surgiu ontem nas mídias e vamos entender. A CNN informou que duas meninas, uma de 13 e outra de 14 anos, do Paquistão, desapareceram no sábado e uma investigação policial foi iniciada na busca pelas adolescentes. O desaparecimento levou à possibilidade de um possível sequestro. Contudo, de acordo com a CCN, a polícia encontrou um diário de uma das meninas que continha os horários dos trens e os planos de fugir do país para encontrarem o BTS na Coreia do Sul. As duas meninas desapareceram de suas casas em Karachi, no Paquistão, em 7 de janeiro. Conforme relatado pelo pai da menina de 13 anos, uma amiga de sua família foi visitá-la enquanto ele não estava em casa. Quando ele voltou para casa após uma viagem, sua família lhe disse que as meninas haviam saído juntas e quando ele procurou por elas, ele não conseguiu encontrá-las em lugar nenhum. O pai da garota de 14 anos também começou a procurá-las e depois de muitas horas de busca, nenhuma delas foi encontrada e foi então que presumiram que elas poderiam ter sido sequestradas ou envolvidas em algum outro tipo de crime por agressores desconhecidos. Logo depois, a polícia se envolveu. Eles realizaram uma busca na casa da garota de 13 anos e foi quando descobriram que as garotas planejavam viajar para a Coreia do Sul para conhecer o BTS. Os planos envolviam horários de trens e outros dados que sugeriam que as meninas poderiam ter fugido e sozinhas. Uma olhada em suas contas no WhatsApp e no histórico de navegação excluído confirmou ainda mais as crescentes suspeitas de que elas haviam saído por conta própria. Pesquisas como o que evitar na Coreia do Sul e que tipo de roupas elas precisariam usar lá estavam no histórico de navegação. Após uma busca intensa pelas duas adolescentes, elas finalmente foram encontradas alguns dias depois em Lahore, uma cidade do Paquistão, a mais de 1.200 quilômetros de distância de suas casas, para onde haviam viajado de trem. Elas já foram encontradas sob a custódia da polícia após a viagem. As meninas estavam se escondendo para passarem despercebidas. Elas estavam disfarçadas e vestidas de roupas masculinas, de acordo com o policial que as encontrou. Após serem questionadas sobre o porquê de terem decidido fugir, as duas adolescentes queixaram-se da atitude indiferente dos pais face aos seus interesses e que queriam construir suas próprias vidas. E diante desse assunto, a jornalista cultural Rabia, Mary Moody, falou Não é surpresa que duas adolescentes tenham se arriscado, porque fãs são capazes de fazer isso por seus artistas, mas se tivessem espaços mais organizados e seguros para os fãs mais jovens poderem se envolver abertamente e livremente umas com as outras sobre seus favoritos, em vez de correr tais riscos, isso seria difícil de acontecer. A notícia chegou até a Coreia em muitos ARMYs e até mesmo pessoas que não são fãs, mas que convivem nesse meio, fizeram questão de deixar alguns comentários que servem até mesmo de alerta para quem tem essa mesma vontade ou já pensou em sair de seu país para encontrar o BTS na Coreia. Eles disseram Crianças, vocês teriam sorte em conhecê-los na Coreia. É difícil até para nós coreanos ver o BTS pelo menos uma vez. Eu moro na Coreia e é difícil para eu conhecer o BTS. Essas crianças são corajosas, mas não serão capazes de ver o BTS, mesmo que morem na Coreia. Moro na mesma Coreia, na mesma cidade e até na mesma província e ainda não poderei vê-los. Até nós coreanos os vemos apenas através da televisão também. Felizmente, essa história terminou bem com as garotas Sam e Salva-se, mas é fácil imaginar em que tipo de problemas ou perigo as duas adolescentes poderiam ter se mantido caso não tivessem sido encontradas logo. Graças a Deus que deu tudo certo no final. Mas esse assunto é algo bem sério. Não há nada de errado em amar seu artista de K-pop favorito, mas às vezes esse amor pode ir longe demais, como no caso dessas duas adolescentes. É de extrema importância que se tenha uma conversa com os pais que mostrem seus interesses a eles, procurem sempre a opinião deles ou de alguém mais velho de confiança. As coisas não são tão fáceis assim e nem sempre acabam bem. É só ver os depoimentos dos próprios coreanos que até mesmo para eles que já moram lá, é muito difícil verem eles ou só os veem através da televisão. Sei que é o sonho de todo ar me ver os meninos, conhecê-los pessoalmente, mas para isso procurem conselhos dos pais e os peçam ajuda para fazerem uma poupançazinha e aguardar um possível show para estarem indo e se tiverem o sonho de viajar até a Coreia, esperem mais um pouco até terem condições financeiras para aqueles que ainda não possuem e sonhem então com todo o devido suporte a estarem indo e realizando o sonho. Nunca se aventurem nesse tipo de situação pelo calor do momento, principalmente se você for menor de idade. Muito cuidado e sempre falem com alguém de preferência e disparada que sejam seus pais. Recado dado, agora vamos para mais notícias que não acabou. Esnobado, ARMS questionam indicações ao iHeartRadio Music Hour de 2023. A iHeartRadio anunciou seus indicados para sua premiação deste ano, mas algo foi bem observado, a falta de um grande candidato, o BTS. Desde 2014, essa premiação anual homenageia os artistas musicais mais populares do ano em várias categorias. Cinco dos prêmios mais cobiçados são Canção do ano, Artista Feminina do ano, Artista Masculino do ano, Melhor Dual Grupo do ano e Melhor Novo Artista. O BTS leva para casa troféus todos os anos desde 2018, incluindo os prêmios de Melhor Vídeo Musical e Melhor Exército de Fãs. O BTS foi indicado para Melhor Dual Grupo do ano em 2020 e 2021, mas ainda não venceu, e 2023, infelizmente, também não será o ano deles. A popularidade global do BTS disparou desde o lançamento de sua música Dynamite em 2020, levando a recordes de vendas e indicações ao Grammy, incluindo o Grammy 2023 de Melhor Dual Pop Performance de Grupo por My Universe, uma colaboração com Coldplay. Dada a enorme popularidade, vendas, aclamações da crítica e colaborações com outros artistas importantes do BTS, os ARMYs estão chocados com o fato de o BTS ter sido indicado para Melhor Vídeo Musical e Melhor Exército de Fãs, ambas categorias socialmente votadas, mas não para Melhor Dual Grupo do ano. Já que os indicados ao iHeartRadio Music Awards são selecionados com base em dados cumulativos de desempenho, os ARMYs vieram sim com os recibos para provar que o BTS merecia ser indicado. E mais uma vez, e sem espanto, infelizmente temos mais um caso de descaso com o BTS. O BTS foi indicado nas categorias Best Music Video com Yet To Come, e Jungkook em parceria com Charlie Putin, e Melhor Exército de Fãs. Para votar, vote pelo Twitter, 50 vezes por dia, por conta, e o website. No entanto, no site apenas alguns países podem votar e o Brasil não está na lista. Você pode votar normalmente pelo Twitter, é só copiar e colar as tags. A votação se encerra em 21 de março, às 2 horas e 59 da manhã, e a premiação acontece em 27 de março. Armas o vídeo foi esse, espero muito que tenham gostado, e não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.